De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal e olha só A Selena Gomez assumiu crush em Bela Hadid após ser ultrapassada novamente pela Kylie Jenner no Instagram Selena Gomez postou esta imagem, na verdade não só imagem, antes ela disse eu quero ser a Bela Hadid Aí depois ela postou um outro videozinho dizendo que precisava escovar as suas sobrancelhas e tal E depois postou a foto da Bela Hadid dizendo que era crush dela Óbvio que Selena tem crush na Bela Hadid, ela acaba de assumir, mas foi um shade pra Kylie Jenner É como se Selena estivesse dizendo quem é Kylie, nem sei quem é Kylie, não me interessa Se eu quero ser alguém, eu quero ser Bela Hadid Foi um shade, não é? Selena Gomez agora está de volta nas redes sociais, ela está falando o que ela tem vontade de falar Quanto a Kylie Jenner, ela ultrapassou Selena novamente Ela está, pelo menos no momento que eu estou gravando esse video, com cerca de 400 mil seguidores a mais Agora, é o seguinte, como elas tem ambas 380 milhões e tem a questão que o pessoal estava comentando de bots Que é comum no Instagram ou em qualquer outra rede social, esses bots que seguem quem é mais seguido Até novas contas alguns bots seguem e as redes sociais, lógico, vão trabalhando pra eliminar os bots Mas eles podem dar uma diferença, que às vezes uma vai estar em cima nos próximos dias, outra vai estar embaixo, outra vai estar em cima, outra vai estar embaixo E é empate técnico, na verdade, entre Selena e Kylie, mas no momento, pelos números oficiais, Kylie Jenner está na frente Mas Selena já mostrou todo o seu desdém aí Como eu comentei em vídeo anterior, eu acho isso uma bobagem, eu acho que ambas tem públicos completamente diferentes A Hair Beauty, quem compra a Hair Beauty, eu acho que não tem vontade de comprar Kylie Cosmetics em mim e nem vice-versa São diferentes, as postagens são diferentes Eu não gosto de pessoas que tentam desmerecer a Kylie porque a Kylie é plastificada E daí? Meu corpo, minhas regras Qual é o demérito de alguém ser plastificada? Nenhum Eu acho vergonhoso pessoas que ficam tentando fazer shaming, envergonhar quem é plastificada Não é? Porque a pessoa faz o que quiser, meu Se a pessoa quiser mudar o lábio, quiser botar cabelo diferente, peito, bunda É dar conta dela, cada um busca a beleza da maneira que pode, da maneira que deseja, né? É lógico que é admirável Selena sempre postar imagens com a sua beleza natural Mas eu não vou criticar o outro lado que é modificada O outro lado que faz procedimentos Porque cada um tem a beleza que quer e que pode ter Ninguém é obrigado a ficar satisfeito com o seu próprio corpo Da maneira que a natureza deu Se a pessoa quiser fazer modificações com as tecnologias disponíveis, qual o problema? Aliás, a maquiagem, inclusive da Hair Beauty É, querendo ou não, uma plástica temporária Não é? O que é a maquiagem se não uma plástica temporária? O que é a maquiagem se não um Photoshop da vida real? Maquiagem é isso Então, você vê que tanto o Hair Beauty quanto a Kylie Cosmetics tem esse mesmo objetivo Ainda que a Hair Beauty tenha uma missão diferente de dizer Seja quem você quiser ser Na verdade, é isso mesmo Mas a maquiagem é pra modificar quem você é Porque senão ninguém precisava de maquiagem Não é? Se você desconstrói essa palavrinha Tão mal aplicada, não é? Pelas pessoas Mas se você vai desconstruindo essa questão de beleza Eu não acredito nessa desconstrução Eu acho que a percepção do que é belo e do que não é belo É muito evidente na humanidade, não é? Mas se a pessoa vai desconstruindo Ela não vai usar maquiagem Pra que que ela vai usar maquiagem? Não vai usar Hair Beauty Não vai usar Kylie Cosmetics Então, eu acho que é hipocrisia As pessoas que criticam por esse lado Mas em parte técnico Selena e Kylie Jenner Mas Selena mandando aquele desdém pra Kylie Ela não liga Selena não tá nem aí Deixa os comentários da sua opinião Até a próxima Tchau, pessoal Tchau, pessoal